Vamos lá então pessoal, vocês estão no canal Pinto Boa, peço que curte e compartilhe, é o tarô dos Orixás, vamos lá. Sempre aparece a questão da casa religiosa, mas se vocês também estão preocupados com a rua, aqui com relação a violência também, exatamente, as companhias da sua filha, alguém que está com a sua família, tem três interpretações aqui, já vou interpretando, com relação a ataques espirituais na casa, e com relação a violência na rua, então tem que se conectar sempre com a tua espiritualidade maior, ao sair de casa, fazer o sinal da cruz, fazer oração dentro de casa, pegar também, pedir a tua filha, o pessoal, ir em locais seguros, estar em dia com as tuas obrigações espirituais, por exemplo, oração, se tu acende vela para aquele Orixá, para aquele santo, para alguém, tu se limpar emocionalmente para ser digno, digno para ter essa proteção, não esquecer de refazer oração, pedir proteção, ter suas guias, tá? Então não vai sofrer tanto ataque, ter na casa religiosa ou fora, tá? Aqui se refere a preocupação por causa de ataques que estariam ou na casa religiosa ou... ou fora, mas tu tem bênçãos, tá? Só que a tua família também tem que ter, porque ela tem que usar a sabedoria e a espiritualidade. E aqui vai mostrar, eles vão dar uma puxada um pouco em alguém da tua família para aprender, aprendizado, tá? Porque vai ser cobrança espiritual, o mal tem que ir para a luz. Ó, não pode levar tudo, tem que levar com seriedade. Mal pinto pôr, já peço que curta, compartilha, ou tá? Ó, então é justamente isso aí, ó, tem que seguir tua firmeza, tá? Bom, eu já vou ler, porque isso aqui não é só isso, tá? Fazer só as limpezas para não atrair coisa ruim, para manter essa energia boa. Agora vai tudo responder daqui pra cá, ó. Tem que ter a leveza, o equilíbrio, porque não adianta a pessoa pedir a proteção, tá? Mas não faz a limpeza mental e espiritual e atrai coisa ruim, depois que fecha os caminhos, depois, tá? Aí ela reclama para espiritualidade, marinheiros também a espiritualidade. As águas, né? Mais duas aqui, né? Cobrando justiça. Tá? Então vamos lá, então. Aqui é muito, só que o ponto arriscado é cuidar com as pessoas em volta, porque assim, ó, não adianta nada para eu chegar, estar preocupado, preocupado com a casa religiosa e espiritual, sendo que as pessoas mesmas procuram, contamina a casa religiosa e espiritual, ou a rua, as pessoas contaminam com energia negativa, ou pegam energia negativa e não se limpam, ou tem amizades também falsas, e estão levando em risco, em perigo, ó, oferenda que tu dá, ou seja, risco que tu dá, nesse caso, tá? Ó, que a espiritualidade está te protegendo, mas também não adianta se não afirmar, não ter a proteção, ó, não ter a proteção, acontece algo ruim, é cortado, tá? Essa espiritualidade boa, e tem o problema. Principalmente aqui, ó. Muitos aqui estão cortados no amor, mas não é só amor, tranco a vida, tranco a vida, tranco um... Tem assaltos, problemas, então assim, ó, Tronqueira, pode se referir de várias formas, na carta, as cartas de interpretação, pode se referir, por exemplo, assim, ó, Tem rezado pro teu Exu, teus guias, mentores, protetores, que me mostram uma pessoa que é muito ligada a eles, né, a espiritualidade, mas também tu tem que se fazer merecer, porque não adianta tu chegar e tu pegar, ó, Tu pegar, por exemplo, assim, ó, muita energia negativa, não se limpar, não limpar o teu emocional, não acender uma vela ou um... Não se acende vela dentro de casa, tá? Geralmente. Só raras exceções, você, ó, se acender tem que ter um copo com água na frente, melhor um santo, só pra representar pra quem é aquele ali, ó. Nem aqui, ó, que tem, ó, flecheiro, ovo das matas, ó, vela verde, na frente da vela, tem aqui um dono, deixa eu ver uma imagem, coloca um copo com água pra representar um dono. Não adianta não se limpar espiritualmente, não limpar tuas emoções, não orar, ah, o culto Exu gosta muito é protegido, mas não pegar e não agradecer, aqui tá faltando agradecimento, se tem, precisa mais, alguma coisa ligada a eles, tá? Ó, santo, santo Antônio e outros, não adianta pra locais, tem pessoas, assim, baixa vibração, tu cortar essa energia, tu pegar e tu, tu tá se contaminando, tu ou alguma pessoa da tua família, alguém próximo, tá preocupado, pode ser algum sogro, sogra, me vem muito isso, pode ser até namorado, mas é que tá, a espiritualidade tá fazendo o máximo que pode, pra te trazer essa leveza, essa pureza, e tu se firmar, e ter alegria, mas aqui é tu mesmo, essa pessoa que tá se sabotando, a tiragem me veio muito, pessoal, pra uma pessoa que tá se sabotando, que tu estava preocupado, pode ser uma filha, eu me veio muito uma filha, tá? Pode ser filho, masculino, pode, pode ser sogro, sogra, namorado, pode ser amigo, até me veio muito filha, mas filha é amigo, mas depois me veio também, sou sogro, homem, pode ser sogra, pode ser alguém, assim, namorado. A tiragem foi completa, o que que tá mostrando que tá sobrecarregado, que tu tá tentando entender, é isso aí, tá? Mostra uma pessoa muito sobrecarregada, porque ela mesmo se dificulta, ela tem toda a espiritualidade se protegendo, e ela tá se dificultando, tá? E ela tá indo em locais que estão pesando ela, por exemplo, ela vai numa casa religiosa, ela sai até bem assim, mas depois na saída ela se sente um pouco mal, porque tem alguma pessoa lá, não nos médios, frequentador pesado um pouco, então ela procura se afastar ou se proteger. Tem umas técnicas que ele bota, que é o algodão no umbigo, ou nos paradrapo, pode botar na saída, que na entrada lá, quando o meu passo tem que tirar, né? Para circular, tirar as energias, entrar novas, né? São buracos, onde tem entrada, que tem as saídas de energias, tá, pessoal? Bom, pessoal, não tem muito mais o que dizer, tá? Geralmente é isso. Aqui é um pedido fortíssimo para tu desenvolver teus guias, tuas espertodades, porque estão te pedindo muito, tá? A tiragem foi bem séria, apareceu assim, ó, no início bobinha, assim, deu ou não, ela foi alerta total. Ah, então, se... Caso não bater essa tiragem, olha de novo, de novo outras tiragens, porque aqui é coisa bem séria, tá, pessoal? Estão que está aparecendo urgente, a limpeza, tá? E mostra, sim, que a espiritualidade está contida. Tenta uma certa espiritualidade, ou tem casos que a pessoa não tem, mas é muito protegida, por isso que não aconteceu alguma coisa, e ela debocha um pouco da espiritualidade, ou não reza tanto, assim, quando a gente diz, você reza, mas deveria rezar mais para esse lado, para se proteger. Ela tem um desvio da espiritualidade, alguma coisa, mesmo para quem tem fé, quem não tem fé, não leva algumas coisas a sério, tá? Tipo assim, ah, eu estou aqui bem, graças a mim, espiritualidade, ou principalmente algum povo das matas, ou verde, nada por acaso, está protegendo, tá? Quem entrou no jogo foi o Oxalá. Oxalá é Deus, Jesus também, protegendo, tá? Oxalá é um espírito, que não é Deus, não sei pra dizer, tá? Tchau, pessoal, curta e compartilha, tô um pouquinho mal da voz. Tchau,